Tá bom. Então, galera. Vai logo? Ah, fudeu, mano. Fudeu. Então, galera. Que português aí. Então, galera. Então, galera. Eu vou colocar tudo isso aí. Ah, fudeu. Ah. E aí, galera. Beleza? Aqui está a Léa Soldier. E eu estou jogando com o Jason. Um Black Ops. O melhor Black Ops que tem. Sendo que só tem dois. É, o melhor que tem mesmo. Melhor que o dois, né, pelo menos. Então, é. Melhor que o dois. Isso é mesmo. O um foi o melhor. O zumbido desse aqui é o melhor. Até o multiplayer. Eu prefiro desse. O Team Deathmatch lá. O mata-mata. O bagulho. É, mas isso daqui é melhor. Tem o comando, pelo menos. Nem tem, mano. Isso que me revoltou. Mas a gente queria falar sobre o canal. Que está parado. E que vai voltar. Está parado. Vai voltar. 120%. É, que a gente estava numa época de descanso, na verdade. A gente vai voltar a fazer os vídeos com mais frequência. A gente vai voltar a fazer os vídeos com mais frequência. Fazer uns bagulho da hora. Agora que está chegando o verão. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. O bagulho está fervendo, meu. Ai, meu Deus. Nossa. Isso quer entrar dentro do jogo. A gente está jogando. A pessoa tem medo. O bagulho está feio aqui. Você está morto aí? Lógico. Morri, já. Ai, estou com a sua câmera aqui. Então. É que a gente está meio parado porque a gente está de férias. Férias? Eu estava trabalhando. Né mesmo? Férias é fórara. Estava numa férias que se chama trabalho. Eu estava de férias mesmo. É. Estou trampando também. Mas a gente vai começar tudo certinho. É que como está tendo o bagulho do YouTube. Está dando lag, né? Dando bug. Está desanimado nós, na verdade. Não aparecem os vídeos para todos os inscritos, né? Está dando erro. É. A gente posta um vídeo e aparece para alguns só, né? Não aparece para todo mundo. Então está tendo pouca visualização, né? A gente vai começar a colocar... Colocar vídeo frequente. É. Colocar sempre vídeo. Tentar uns dois, três por semana. Aí fica bom. Mas também... Para a gente se animar, vocês têm que comentar. É. Né? Tem que dar uma joinha. Falar o que quer ver também. Tipo, dá as ideias. Também... É, dá as ideias. Ver o que quer ver. Tipo, o que vocês gostariam de ver, né? Não é que vocês querem ver. Porque não é assim também, né? É. Caramba, perereca. Morte, você imitado, adicto morto! A gente vai estar fazendo... Porra, já morri, mano. A gente vai estar fazendo também sempre live stream. Tentar. É... Mês que vem vai começar a sair um dos jogos da hora. A gente já vai estar encomendando também, né? É, para sempre estar na moda, né? É. Ah, então eu não sou. Então eu sou homem. Eu tenho... Blimbao, blimbao. Blimbao, 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 bau, bau, bau. Hum? Hehe. Mas a gente não está falando direito agora, porque... Sabe como é, né? É que você está jogando game. Você fica naquele mundo. Hum? Só que como para não ficar um vídeo sem graça, né? A gente decidiu... ...conversar com vocês... ...jogando. É. Isso. É, ainda a gente vai fazer muita coisa, porque... Para mim... Para nós, né? Ainda o bagulho só começou. É. A gente está só no começo. Ainda vai ter muito vídeo. Vai ter muitas coisas novas. A gente vai fazer sorteio. Vai ter várias novidades agora no canal. É. Para vocês poderem acompanhar nós. Vídeo nas ruas. Para vocês nunca enjoar de nós. Não é foda, né? Na rua. A gente vai filmar na rua. Olha, musicão. A gente vai filmar as japa para vocês verem. Os japoneses. As japa. Os japas do drogado também. Os japas do drogado. E comecei a tocar um rock muito louco aqui. Ok. Essa música é da hora, hein? Traveco japonês. Porra, aí não, né, tio? É, tem gente que gosta de traveco, não. É, os cachorros? Caralho, está tudo... Eu vou morrer, mano. Será? Eu estou sem arma. Ai, caralho, eu estou sem arma. Vixe, cachorro, cachorro, cachorro. Vai da puta. Vai daqui. Vai daqui. Vai daqui. Vai daqui. Vai daqui. Tem que comprar armas aqui, tio. Nothing like it. SMG, yeah. Concentra um pouco. Cachorro é perigo. Iiii... Ainda bem que eu estou com uma arruinha foda. Deixando um comentário aí, galera, o que vocês querem assistir. O que vocês querem ver. O que vocês querem ver. Que tipo de assunto também. Coisa na rua, curiosidade que vocês querem ver. Que não tem no Brasil, só que no Japão tem. Cosplay a gente vai filmar quando... Esse ano é mês 7, né, que tem o cosplay. Mês 8, mês 7. Eu vou me vestir também. Ah, ah, eu morri, eu não acredito. Mosquei. Ah, tomara que nossa, já era. Pai, cuidado, 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 cuidado. Caramba, o cara conseguiu salvar. Hã? Tava sozinho, eu acho que ele matou uns 5 cachorros. Hã? É, mas vai ter cosplay, vai ter muito invento esse ano ainda. No cosplay eu vou fazer um Mato Fantasia. Só que ainda estou em dúvida que eu vou fazer. Deixam aí no comentário o que ela podia vestir. Ah, eu? Deixa aí pra mim o que vocês acham que combina, né? Pra mim poder. É, eu vou fazer um cosplay. Daí eu queria que vocês falassem, ou de jogo, ou de desenho. Daí o que vocês escrever, eu vou ver entre eles. Daí eu vou fazer o cosplay. É, vai escolher um. Só que o cosplay, vocês só vão saber quando sai o vídeo. Então, é, vai demorar ainda um pouco, né? Acho que é bem no verão, né? É, só vai saber no verão. Eu tô acho que 3, 4 meses. 3 meses, eu acho, pro evento. Aquele que vem, vem até brasileiro, né? Vem o mundo inteiro, né? Competindo nesse evento. É, aquele ano é da hora, hein? O Brasil já ganhou uma vez. Sem ser ano passado, ano retrasado ganhou. É, ano passado foi o Japão. Ficou em terceiro ou quarto o Brasil, né? Ou quinto, não sei. Não, nem lembro. Ele não pode levar de seu bolo mais. Nossa. Morreu. Nossa, mas por que os bichos ficam tão fortes assim? Eu volto o level 12? Nossa, os caras morreram. É que eu tava caída, né? Ele não conseguiu passar. Aham. Matou 38! Ah, Lela! Porra, eu pensei que eu era o que tinha matado mais. Porra, mano. Aí não, né? Aí o seu sonho chora, né? Porra, eu tava jogando cortando a unha aqui por isso. Aí não tem nem como eu descender, né? Aí se querer finalizar o vídeo... O Jason só matou 30 e pô. Então, galera, era isso que a gente queria falar pra vocês. Espero que tenham entendido. Que o bagulho vai bombar. O bagulho vai bombar agora. Então, era isso aí, galera. Espero que tenham entendido. Se inscreva-se aí no canal quem não é inscrito. Live stream vai voltar aí todo dia. Deixa passar... Acho que semana que vem. Semana que vem. Se eu comprar logo o bagulho lá, eu vou fazer todo dia, né? O programa de novo, né? Todo dia é assim, né? Quero ver. Então você vai ver. Ah, você não vai ver. Mas nem que for meia hora ou uma hora de live stream eu vou fazer, né? Pelo menos. É isso aí, galera. Bueno, bueno. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Manda um beijo aí, galera. É o galera nosso. Beleza? Valeu, beijo. Beleza? Valeu, galera. Falou, então, meus anjos. Falou.